Eu me lembro de uma vez Meu filho eu amo você Pra que passa tantos dias Assim sempre me vê Pra que passa tantos dias Assim sempre me vê Meu amor não se preocupe Eu amo você Muito embora seja tarde a noite Eu venho falar com você Pois eu moro muito longe Não posso mais ficar aqui Adeus meu bem Amanhã eu vou partir Adeus meu bem Amanhã eu vou partir Eu me lembro de uma vez Mulher que fui em sua casa Com palavras de amor e carinho Você me aceitava Você dizia pra mim Meu filho eu amo você Pra que passa tantos dias Assim sempre me vê Pra que passa tantos dias Assim sempre me vê Meu amor não se preocupe Eu amo você Muito embora seja tarde a noite Eu venho falar com você Eu venho falar com você Pois eu moro muito longe Não posso mais ficar aqui Adeus meu bem Amanhã eu vou partir Adeus meu bem Amanhã eu vou partir Adeus meu bem Amanhã eu vou partir Adeus meu bem De amanhã eu vou partir Amém